Ao remo, pois nós somos um nódio de glória Pela pátria na vida esportiva É que vamos sempre conquistar Nossa glória da luta deriva Ao remo, pois nós somos um nódio de glória Pela pátria na vida esportiva É que vamos sempre conquistar Nossa glória da luta deriva É o campeão dos campeões BSA Ao remo, pois nós somos um nódio de glória Traçado está Façamos o peito forte Que a pátria forte será Argonautas da esperança Vamos bem longe Azulinos, impávidos e fortes Enfrentemos os nossos rivais Nosso time não tem adversários Não seremos vencidos jamais É o campeão dos campeões BSA Amemos a natureza Uma vez o céu de anil Avante pela grandeza É o campeão dos campeões BSA Pelo valor de seus craques O asa de Arapira O asa de Arapira Centro esportivo alagoano No mudante eterno vencedor Se tremula a asa tua bandeira Alves celeste é com amor Alves celeste é com amor Centro esportivo alagoano No mudante eterno vencedor É o campeão dos campeões BSA Argonautas da esperança Vamos bem longe É o campeão dos campeões BSA Argonautas da esperança Vamos bem longe Pela pátria Pela pátria Na vida esportiva É que vamos sempre conquistar Nossa glória da luta deriva É o campeão dos campeões BSA Argonautas da esperança Vamos bem longe Vem falar Nosso sonho de Bonan Centro esportivo alagoano No mudante Amemos a natureza O mar verde, o céu de anil Avante pela grandeza Centro esportivo alagoano No mudante eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira Em nossas veias ardentes Que maruz o sangue corre O cidade para a frente E a mocidade não corre Argonautas da esperança Vamos bem longe Centro esportivo alagoano No mudante eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira Ao vir celeste é com amor Argonautas da esperança Vamos bem longe Pela pátria Na vida esportiva É que vamos sempre conquistar Nossa glória da luta deriva Nos momentos mais extremos A pátria em nós terá fé E o futuro vencer É o campeão dos campeões PSA Pela pátria Pela pátria na vida esportiva É que vamos sempre conquistar Nossa glória da luta deriva Em nossas veias ardentes Que maruz o sangue corre O cidade para a frente É o campeão dos campeões PSA Argonautas da esperança Vamos bem longe Azulinos impávidos e fortes Enfrentemos os nossos rivais Nosso time não tem adversários Não seremos vencidos jamais Centro esportivo Alagoano Na terra dos marechais Um clube esportivo se destaca Pelo valor de seus craques Argonautas da esperança Vamos bem longe O asa da minha terra Aos pincaros da glória Sou coríndia Sou vermelho Preto e branco Sou tricolor Orgulhoso E altaneiro O asa sei Coruripe Eu sou Porque ele retribui o meu amor Alvo e verde Alvo e verde Eu sou É o campeão dos campeões PSA O asa da minha terra Aos pincaros da glória Se teu caminho é de glória No gramado tua força é total O asa da minha terra Aos pincaros da glória Amemos a natureza Amemos a natureza O mar e verde O céu de anil Avante pela grande Coruripe Eu sou Porque ele retribui Ao remo Pois nós somos ódio De glória Traçado está Façamos o peito forte Que a pátria forte será Pela pátria Na vida esportiva É que vamos sempre conquistar Nossa glória da luta deriva Argonautas Da esperança Vamos bem Centro esportivo Alagoano No mutante eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira Alves e celeste é com amor Aos pincaros Aos pincaros Aos pincaros Aos pincaros